Oi gente, tudo bem? Você tá procurando aí como fazer uma toalha de capuz pra seu neto, seu sobrinho ou pra sua cliente que pediu? Esse vídeo aqui tem várias dicas boas aí pra você que é iniciante. Tem como fazer esse barradinho aqui, como fazer esse capuz embutido dessa forma que fica muito legal, como forrar com fralda e como fazer esse viés aqui, que é um viés de tecido, fácil de fazer, não é? Então tem todas essas dicas aí. Essa toalha é feita com toalha de banho mesmo, tá? Uma toalha de banho dá pra você fazer. Essa daqui tá na medida de 90 por 63 aqui de altura. Tá bom? Então se você quer aí ver e fazer uma toalha dessa, bora assistir o vídeo. Pra fazer essa toalha aqui, nós vamos começar fazendo o capuz. Aqui eu já bordei ele, já deixei ele bordadinho. Essa toalha de capuz eu tô fazendo ela direto de uma toalha de banho. E pra você entender como é que eu cortei, vou te mostrar aqui numa toalha pequena, nessa toalhinha aqui pequena. Pra você entender mais ou menos como que eu fiz. Aí, pra você dizer que aqui tá a toalha de banho. Então eu vim aqui, ó, cortei esse barradinho, essa costura aqui, ó. Peguei e cortei, tirei ela fora. Aqui ficou assim, esse aqui. Aqui ficou esse aqui, ó. Aí eu medi aqui, ó, a toalha. Medi 22 centímetros. E aí cortei. Ela ficou um pouquinho aqui, acima desses riscos. Brilho. É esse aqui, ó. Aí eu fiz um corte reto, separei essa parte, que é essa daqui. Aí eu medi aqui no meio da toalha 45 centímetros de largura. E descartei as laterais, o que sobrou. Aí então ficou 22 por 45. E aqui eu vou fazer um barradinho. É só você medir a altura que tem aqui. Aqui no caso é 6 centímetros. Essa altura aqui até o pezinho dos bichinhos. Aí eu cortei a faixinha de 6 por a largura do capuz. E pra fazer o detalhezinho ali, fazer um viazinho. Eu cortei aqui 3 centímetros, né? Uma faixa amarelinha de 3 centímetros de largura. Dobrei ela no meio. Passei ferro. Tá dobradinha aqui. A gente vai costurar aqui. Aqui eu já passei ferro. E agora eu vou costurar no capuz. Aí eu venho aqui e ajusto ele aqui embaixo do pezinho, onde eu quero que fique. Embaixo dos pezinhos aqui, ó. E aí eu vou passar uma costura aqui no tecidinho verde. Agora eu vou virar a toalha pro outro lado e vou passar uma costura aqui embaixo pra segurar essa faixa. Aqui, agora eu cortei, ó, num paninho de fralda o forro aqui do mesmo tamanho aqui do capuzinho. Eu vou passar uma costura aqui na parte de baixo juntando os dois. E agora pra embotir esse capuz, nós vamos abrir assim. Forro para um lado e capuz para o outro. Vamos juntar aqui no meio. Aí eu vou pegar essa parte do forro aqui, ó. Juntar aqui no capuz, tudo certinho. E vou passar a costura aqui. Aí é bom você passar um zigue-zague aqui já. Vamos desvirar. Só pegar aqui no meio do capuz. Agora eu vou passar ferro pra poder ajustar aqui. Pra fraldinha ficar aqui pra baixo, ó. Pra gente rebater aqui com a costurinha. Aqui eu passei o ferro, aí você deixa, passa o ferro assim, ó. Fazendo essa viradinha aqui pra dentro. Fica com essa bordinha. Agora a gente vai fazer o pêsseponto. Vou juntar essas partes aqui que tá soltas aqui de baixo, ó. E vou passar um zigue-zague aqui. Aí eu já passei aqui, ó, zigue-zague. Fez todo o acabamento aqui embaixo. E já tá prontinho aqui o capuz. Agora vamos trabalhar com a toalha. E pra fazer a toalha, eu fiz assim. Como eu mostrei pra vocês, a parte que eu tirei pra fazer o capuz. Vamos dizer que aqui tá a toalha de banho. Eu tirei essa parte bordada pra fazer o capuz. Aí sobrou essa parte aqui da felpa da toalha. Aí aqui, nessa parte, que é essa daqui, ó. Aqui eu tirei 90 centímetros de tamanho aqui, ó. Esse tamanho você pode escolher. Se você quer menor, dá pra fazer 70 do tamanho de uma fralda. Da largura de uma fralda. De 80, pode fazer da largura da toalha inteira. E você decide se você quer maior ou menor. Aqui, nessa, eu estou fazendo 90 centímetros de largura. E aqui eu já bordei a criança aqui. E hora do banho desse lado. E essa toalha, ela vai ser forrada com fralda. A fralda que eu comprei. Aí a fralda que eu comprei pra bordar. Nossa. Aí a fralda que eu comprei pra forrar aqui. Eu comprei no metro. Só que mesmo comprando ela no metro. Ela vem com aquelas faixas de corte de 70 em 70 centímetros. Tem uma divisória assim pra você cortar. Então não tá inteira. Como 70 não dava pra forrar. Eu juntei aqui, ó. Peguei duas delas. Delas e juntei aqui. Fiz uma costurinha. Depois virei assim. Passei um zigue-zague aqui em cima pra ficar batidinho. Aí eu já vou juntar aqui. A fralda com a toalha. Aqui eu fui lá, ó. No ferro grande. Fui esticando direitinho aqui a fralda em cima. Fui esticando ela, passando ferro e prendendo os alfinetes. Já prendi em volta toda porque tem sobra aqui embaixo. Sobra fralda, sobra dos lados. Então passei ferro bem esticadinho e fui colocando os alfinetes. Aí agora eu vou passar a costura em volta toda. Eu passo por esse lado pra depois a gente cortar o excesso. Aqui eu já passei a costura em volta toda e sobrou essas partes aqui que eu vou agora refilar e tirar tudo esse excesso de fralda aqui, ó. Que sobrou. Sobrou esses pedaços aqui e aí eu vou acertar tudo. Aqui agora eu vou encontrar, ó. O meio da toalha. Dobrei aqui. Encontrei o meinho aqui. Já marquei. Aí eu vou juntar o meio do capuz. Colocar. Vou colocar o capuz assim, ó. De frente pra baixo. E juntar o meio dela aqui, ó. Dele aqui. E vou prender. Ele vai ficar assim. Agora eu vou passar a costura reta aqui. Agora aqui eu vou arredondar um pouquinho os cantos, porque eu não quero ele quadradinho. Quero ele arredondado. Então eu vou usar aqui esse negócio aqui de viagem. Vou marcar. Aí eu vou fazer isso nos quatro cantos. Aqui eu já riscou os quatro cantos. Aí eu vou passar uma costura em cima de todos os riscos. Pra depois a gente cortar. Agora vamos fazer só o viés, ó. O restato já tá tudo pronto. Vou só colocar o viés aqui em volta dela toda. E como tem esses arredondados, ó. Não pode ser um viés reto. É preciso ter um viés enviazado mesmo. Fala. E aqui eu cortei. Eu vou fazer o viés de um jeito diferente. Tenho, ó. Duas faixas retas. Que é o que eu vou precisar pra lá. Duas faixas do tecido inteiro. Então dá um metro e meio cada faixa. Aí eu vou pegar cada faixa dessa. Essa aqui de um metro e meio eu vou pegar ela. Dobrar o meio aqui. E vou cortar aqui, ó. Pelo menos vai ficar 70 pra cada lado, né? Aí... Aí eu pego ela assim, ó. E coloco direito com direito. Dessa forma. Uma vem assim e a outra vem aqui pra baixo. Pra ficar tipo um cantinho aqui, ó. E marcar desse canto. Dessa faixa que vem assim, ó. Desse canto até esse aqui. Um risquinho aqui. Assim. E aí eu vou passar uma costura nesse risco. Aí a gente retira. O excesso. Aí ele vai ficar assim, ó. Uma emenda de viés. Aí eu vou fazer a mesma coisa na outra faixa. E aí eu vou ter 3 metros de viés. Aqui agora, ó. A gente pega. Abre as costurinhas assim, ó. E passa ferro. Todas. E aí eu vou dobrar ela no meio. Ele no meio aqui, ó. Vou passar ferro na ele inteira. Dobrado. Eu vou costurar ele assim, dobrado. Então aqui eu já passei os 3 metros, ó. De viés. As costurinhas foram assim, ó. Aqui agora eu vou começar a costurar o viés. Eu vou começar aqui na parte de baixo, ó. O capuz tá aqui. Então aqui na parte de baixo eu vou começar. No meio da toalha. Pelo lado de dentro da toalha. Do lado da fralda. Eu vou deixar sobrando a ponta pra gente fazer a emenda aí. No final. E aí eu vou fazer essa costura. Em volta toda até chegar aí. Tô passando atrás do capuz, ó. O capuzinho tá pra baixo. E eu tô fazendo a costura assim. Aqui, ó. Cheguei no final. Vou deixar essa medida aqui de duas faixas de tecido pra essa toalha dar exatamente certinho, ó. Aí eu vou tirar aqui a máquina antes de finalizar. Aqui pra juntar é só vou marcar aqui. Baixar as duas pontas. Marcar elas certinhas aqui e cortar. Ó, deixei a pontinha só pra fazer a costura. Agora eu vou abrir as duas pontas. Essa e essa. Montar aqui direito com direito. E passar uma costura aqui. Agora é só dobrar de novo e continuar a costura. Dessa forma aqui, ó. E agora pra rebater essa costura aqui, a gente pode fazer de dois jeitos. Nós podemos colocar a toalha pra lá assim e virar. Ele vai ficar menor, só que ele vai ficar dos dois lados, ó. Ou você pode virar a toalha pra cá. Deixar ele assim. Virar novamente. Aí ele vai ficar todo desse lado. E aqui vai ficar só a toalha. E aí é só rebater aqui com uma costurinha reta. A gente faz a costurinha aqui na bordinha. E aqui tá prontinha a toalha, ó. Já folhar, já passei ferro. Aí só pra mostrar pra vocês que esse viés dá certo, sim. Aí a dica aqui é cortar todas as linhasinhas. Sabe? Você que é nova aí. E às vezes não sabe disso. Você tem que tirar todo pedacinho de linha pra peça ficar bem bonita. Às vezes a gente deixa assim, ó. Pequenos pedacinhos de linha. E aí não fica um acabamento bem bacana. Tá bom? Tira tudo com aquela linha que vai ficar bem bonitinho. Então por hoje é só. Foi essa toalha aí. Se esse vídeo te ajudou, por favor, deixa um likezinho. Ou comenta alguma coisa. Fala aí embaixo se te ajudou. Se você gostou do modelo. E um beijão pra você. E até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. E um beijão pra você.